Vamos mandar a nossa lista dos salves aqui porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinho porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves Cê é doido hein mano, não adianta ficar nervosinho na batalha não, que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin, o salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, é nóis que tá, até o próximo vídeo Olha nóis é mais bica, não esquece que quem nasceu pra ser nunca vai ser bica Aê, já era, vai embora essa não é essa atmosfera Tudo bem, eu te extermino na batida, cê é bica, quem nasceu pra ser isso não é o útero que dá vida Cê é bica, é isso, já era pra você, vai ser a especulação que vai perder Você tem útero por acaso, seu c***ão, cadê as mina da plateia pra avisar pra ele que sem útero é a sua opinião Aê, sem vontade, eu também cê é muito puxado Você fala das mina, só que igual as mina, cê não cumpre obrigação Eu não cuspo em você, eu cuspo no chão, eu respeito em MC, tenho isso como obrigação Quando tiver no estadual, cê vai lembrar dessa segunda Então vai lá ganhar o nacional, mas com meu pé na sua bunda Ele taca bola de cristal, tudo bem, pois isso é batalha, cê sabe, eu mando free Então quer dizer que você é a famosa mantina Se foder, eu faço repreza, a famosa mantina sim Pega essa fita, cala sua boca que é nem a vez de rimar 4A, 4K E se foder isso, desculpa, eu vou ter que te entregar Uh, vai ter que me pregar, mantina, mantinada, pega rima aí, não sabe nem contar Ela quer ser a gatinha, mas minhou no branco, conhecendo o diazaco e encontrou com o gato preto Pelo contrário, eu vou mudar seu pensamento Até porque agora uma coisa eu vou te explicar Eu sou da macumba, gato preto foi minha sorte Se eu trompa com você, nunca que eu vou dançar Legal ser gata preta, não adianta, só que desse jeitinho cê não vai entrar em Wakanda Sabe por que que eu tô te falando, eu não se entrega Agora eu tô falando aos ilusões, Pantera Preta Wakanda, sério, não proceder E você invejoso, tenta ser rei Pena que nunca vai ser Na moral, eu falo isso, eu desenvolvendo Meu peço é meio cobra, tá escorrendo meu veneno Esse seu papo que cê tá falando, esqueça Como é que eu não sou rei, olha a corona, minha cabeça É isso Vê se cê aceita O rock dá rimando, cala a boca e respeita Aê, dá uma Eu vou fazer o contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez De outro MC, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Aê, mano, a onda não se aplaute Mas, parceiro, você mostra quando se é aplaute Eu é um bagulhonte, já tá de palhaçada Tu passou um dia, já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título que cê veio jogar na lata Se fosse parceiro, fazia um tempo também Estadual do Madreu Ah, não, ele não tem Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma Dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu Mas foda-se os pico Tudo bem, simulando estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto, empatamos No, 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 no Aranha, rapaziada Seis, quem um Z, dois, estadual não é nada E zero, eu tiro Eu lembrei um bagulho engraçadão Uma vez que eu viajei Com Gigão Tava lá guardando a mala Do nada eu vi que ele tava dentro do avião Do nada o piloto deu um salvão Sem querer desmerecer, falou Dez pessoas precisam descer O bagulho tá pesado Tem muita mala, o bagabundo trouxe o quarto A cozinha trouxe até a sala Eu falei, não vou descer O cara falou, quem descer ganha quinhentão Eu falei, eu não vou, você vai, o bigão falou Eu também não O cara voltou do nada, falou Agora mudou, agora é quinhentão É uma caixa de paga Aí ele desceu, não desceu mais ninguém Porque só o bigão Já vale de cem Eu lembro do dia que nós tava no avião Tava o Johnny, tava o Salvador Tava o bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando o filho impacta Aí ele falou, coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou, como não colocar a máscara Assim eu tenho a cara fazendo Pera um pouquinho, não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado e mais diferente Ficou tentando botar a máscara Ficou tentando botar a máscara que nem um deficiente E perguntou, tem um bote de salva-vida pra mim com meu dente? Venceram, venceram, venceram E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem empolho, quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro E o piloto falou E com mais feio morre primeiro Não sou MC Esse daqui já levou fora de todas em Tapevi Tá vendo? Porque eu sou gordo e gosto de comida Porque eu não pulo o tempo cuidando da sua vida Então, vai mudar na sua Porque você fica procurando caso na rua Remando no compromisso Gordo e gosta de comida Me diz uma pessoa que não tá sabendo disso Aê! Me diz só uma Freestyle em meu mano, então assuma Na moral, vou até te dizer Do jeito que ele é Zé Povinho Com certeza não é você Então, com certeza não é Não vem nas ideias que você pagou de Zé Isso não é comida, o verso não reluz É gestação, aqui tá o Periclão e o Arlindo Cruz Aê! O verso que agora vai avançar Pra quem escutou o funk vai ser doloroso Ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Não sei se vai pegar Rima é o LX, agora vai desapegar Mano, cala a boca Magrinha é tanquinho Os gordinho é máquina de lavar roupa Aê! 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 E recuperar o caro nosso pra você poder crescer Como vai distinguir? Simples, olhe pra sua vida Já falou de iPhone, a maçã não é proibida Então simplesmente, o foco tá na mente, no poder do coração Tá no poder do coração, sei que não é capitalismo Mas falar que comprar isso pra mim não vai ser o vitimismo Como eu disse, tá no fundo do poço Pois a maçã cara inalcansável hoje tá no meu bolso Vendo aqui pra fazer seu verso, faltou um pouco de sagacidade Sabe que eu amei, tô mantendo a humildade Até porque cê falou Big Mac é a verdade Sei que é ele, é o câncer mascarado de felicidade Por isso que eu tô pensando no rap, por isso que eu te bato E falo aqui na deck, puxando o vibe cê sabe a humildade Tá vendo agora o que é ter reconhecimento de verdade Por isso que eu descanso o chão aqui nesse pedaço Cê quer saber parceiro, eu te faço de incapaz Eu tenho reconhecimento, ah eu vou além Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem Mas o meu verso avança Não vamos tomar corote, vamos salvar as crianças O filho da pessoa, você é um milão Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão Quem disse que eu uso calcinha e eu sou uma mulher livre O dinheiro do mano pra ser fudeu Mano eu sei, pás, até de calcinha Calcinha sua tem que ser teu Aê, sinceramente, você é a mulher livre, livre pra cacete! N Não usam calcinha suave e um foda é não usar sabonete Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeec Habio no praia! Esta brava, a batata esteja na vaia! agora esta chakra evitando nenhuma água tu é no pai Maaaaaaaaaa, Ali aqui na esquila Você ate fui usar sabonete Mas cê perdeu no período de oxílio ATH RAP requests Fraco ai tu não passou Você gasava muito sabonete Pra tudo ama e compra ouggle até sabão e pô Se a boi corre ao dente Só que essa mina aqui se emociona Tá na facila, eu tirei e achei Reggsona nunca te abandona Aqui eu falei O sabonete tava perdido Toma pra você, pra você cheirar bem Esse é a mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Marcado o avião batete Seu peito servido é verde O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morrer primeiro Isso é eterno Falou pra você morrer primeiro Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer o mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, eu quero falar pra você Como é que é a treda? Seu peitice vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja com o sinicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu sou legal e toda a sua maldade Você vai perder de novo Você tava com saudade? Sim, pessoal A Rússia tá por um fio Perdeu tijão Agora é desafio Para de gritar o cover do DRECA Sua sorte é que eu não tirei o seu poder e mostrei sua careca Só por isso mesmo que você não ganhou Porque aquela batalha sabe que você apelou Tá ligado? Aqui eu terrorizo Igual me carrega Aqui o moleque é liso Você quer só? Moleque, eu não vou botar aqui você sem dor Você é liso na onde? Você é na maldade, mano Põe essa cara aqui de novo e esconde Você é liso na onde? Sabe que você se acaba Você tenta ser liso, mas é liso só na barba É só na barba E você é tento pet O meu cabelo é liso e o seu parece um cotonete Eu não pensei no picão Eu esperava mais Então manda veto e eu quero ver se tá capaz Não, isso que você falou na verdade Eu sou bem resolvido com a minha sexualidade Mas em cima do palco eu dou aula Porque ela sai do armário e o monstro sai da jaula Eu conheço vários MC assim Por isso o Big Mac agora aqui será seu fim Ele é seguro com a sexualidade e tá atrasado Depois de dois corotes ele muda de lado Na verdade não Eu sou MC escolhido a dedo E pro seu governo na verdade eu nem bebo Na verdade agora você perdeu a linha Você virou por opção ou foi por bebidinha? Não é opção, é uma orientação Por isso que eu te mato de improvisação Para de graça Big Mac, deve eu alega Eu sei que você quer Depois te dão os pega Aê, rapaziada Levanta a mão A sabe tá decretada Mas não vamos ficar de palhaçada Você vai pegar mesmo, pegar na forrada minha namorada O que é que tá acontecendo? Você se perdeu A devilzinha é solteira Quem não pode rar sou eu Já te matei Eu provei que nesse palco aqui eu sou sensei Ixi Então você já tá errado Solteira que fica dando em cima de homem casado Rapaziada As ideia aqui não espreca Mas na favela que eu venho ela acaba careca Barulho, 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 barulho É a questão da aldeia, é a questão do MC que não soube se representar É, me representar, eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar você teve que falar que é pelo Marechal Isso você fala no outro áudio Isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal, legal Seu novo amigo do recreio É, o meu novo amigo do recreio Oh, 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 oh É meu novo amigo do recreio Mas creio que é bom, por isso cê me poupe Melhor andar com o Marechal e recreio Do que tá andando com o ovo de poke Trouxa Você acha que eu prefiro o que, neguinho? Cê sabe, o ovo de poke é o caminho pra merda Marechal, cê consegue alcançar o caminho Mano, relaxa, é só uma batalha Se ando com Deus, eu ando comigo Tem diferença de colega de trampo E a gente que chama de amigo Cê ando com o cara que ele é desse meio E deixa eu falar, eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feio Então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar Mas eu sou preto e falo pra senzala Agora diz meu amigo Será que o booty poke por você pula na bala? Não Por isso não Que eu digo da situação Defende seu sangue Defende os pretos Que o gueto é o gueto pendente da atenção Mano, eu tenho que saber que eu tô por mim E aí mim mesmo que eu me inspiro Porque hoje tem vários pra pular na bala E com você tem quantos pra correr do tiro? Essa que eu pergunto, irmão Ei, cê tem que saber que cê tá por você Independente se você tá pra vencer ou tá pra perder Aê, Big Mike, ninguém se informou Se a batalha se é piscina É batalha de sumô Aê, batalha de sumô Aê, batalha de sumô Aê, batalha de sumô O peito vai ficar um monte tanto que vai apoiar Que vai por... Aê, aê Vamos assim Desculpa, Johnny Aqui só tem medo pesado Aqui é pra luta O balé é do outro lado Aê, batalha de sumô 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 E o perigo O que eu faço agora você é o sequela, só com seu ex nem esqueceu, eu sou poeta, eu vivo dentro dela, outra coisa que você não entendeu, faço aqui eu tô na trilha, honra na periferia, que poeta que se escreve, que vive no dia. O que toca meio dia, o que não acorda meio dia, ou aquele que tem que levar tanto dia, eu tenho que rimar o dia com o dia, porque eu rimo o dia o tempo inteiro, porque a noite é das crianças, só que o dia é dos balanqueiros. Você sabe que eu já tô a mil, você nem viu, JP que faz o flow, faz o show, você não assistiu, você falou até de Mac, eu tô improvisando, deixa o lanche comigo, a sua batata tá assando. 3, 2, 1, a batata tá assando, nem problema pode ter, porque amasso vocês três e vou fazer purê, falando de batata, eu sigo na batalha, é bendito batalha, que acima de cês é palha. E aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que vocês estão, tá todo mundo perguntando se vai ter nacional em 2020, alguns ouvem uma coisa, outros ouvem outra, você acha que vai ter um nacional? Você acha que o nacional vai ser pela internet? E aí, o que você acha? Fala com nós aí, troca ideia. O tema de hoje, velho, é uma pesquisa que nós fizemos de cinco candidatos fortes pra ganhar o nacional de 2020, se tiver. E aí a gente tá aqui pra compartilhar com vocês, né, das opiniões, pra você deixar seu comentário, deixar o seu like pra ajudar a gente, é claro, aquele comentário, se você quiser receber um salve, né, porque você deixa o seu nome aqui no comentário, pode ser que a gente mande um salve pra você nos vídeos futuros. Então, muito obrigado pela presença, de verdade, satisfação, bora de ver.